Música Bom, então esse é um período Aqui a gente vai ter tanto Surya quanto Guru, de novo, em Arte Mitra Que é muito bom É quando tanto Surya está rimando feliz na prova do bar E o síndico está rimando, vamos nessa, vamos juntos Está tudo bem, está só nós dois no barco, vamos rimar dentro Então esse período vai ser um período, no geral, de bastante otimismo Se vocês forem ver, está todo mundo feliz, está todo mundo forte Não tem ninguém brigando A única pessoa que de alguma forma está brigando aqui, relativamente durante esse período É Saturno, porque Saturno está sendo queimado Mas isso é uma coisa que acontece de quando em quando E, digamos assim, não é uma coisa tão grave Todo ano de segundo, não tem jeito Todos os ângulos, de todos os cinco graves, que são os elementos Que é Buda, Shukra, Kuja, Shami e Ruda em algum momento Surya passa em cima deles, queimarem eles Karmicamente, nesse caso Isso significa que a necessidade de perseverança, necessidade de responsabilidade Necessidade de humildade Ficam mais difíceis de serem manifestadas As qualidades de Shami ficam, digamos, ofuscadas E isso vai fazer, no geral, com que as pessoas tenham uma grande esperança De que o novo governo vai salvar a nação Nesse período Eu não entrei muito nesse tema, mas é que vale a pena entrar Para a rua vai entrar numa maquichata, que é um pedaço de síndrome de câncer Que é mais voltado a fazer com que as pessoas tenham essa sensação De que as coisas vão dar uma volta por cima Que uma mudança, de fato, vai ser possível Ok? Então, no geral, as pessoas vão terminar Em 2018 Satisfeitas com o processo Que as pessoas não se mataram Que a guerra não destruiu o mundo E etc Mas ele ainda está dentro É o minhoca, não está? Ele está se aproximando bastante da minhoca, está vendo? Aqui no final desse período Ele vai se aproximar de Keto Que está a 3 graus, o signo de Capricórnio, está vendo? Então, lá no iniciozinho de janeiro Mais ou menos dia 20, 18 de janeiro Vai ter um outro período de eclipse O eclipse sempre acontece quando o Sol passa em cima Do grau e do Keto Está claro isso? Então, esse primeiro seis meses do ano de 2019 Foi? Só e lua, né? Só e lua É, mas a lua está sempre passando por eles É, tem que passar o mesmo tempo E aí, quando é a eclipse total É porque eles estão bem alinhados certinho Porque o que acontece no geral é o seguinte Está aqui o grau e o Keto Tá? No período que o Sol está passando por aqui A lua está girando Ok? Então, tipo, o Sol está passando aqui Aqui em cima é o período onde está o quê? Quando a lua, ele passa aqui A lua pode estar por aqui A lua pode estar por aqui Se ele está meio que em cima É eclipse total Quando a lua está bem próxima Quando ele está passando Se ele já passou um pouco Quando a lua chega junto Isso é eclipse parcial Que é mais ou menos o que vai acontecer Esse ano de 2018 Não foi o que aconteceu no ano de 2017 Quando a gente teve eclipse bem forte Ok? Então, esses seis meses de 2019 Que vão suceder esse processo Vai ser o período onde Os seis primeiros meses de governo Vai ter uma tendência E as pessoas estarem muito otimistas Porque o Sol surgiu e saiu da minhoca Ok? Então, nesse sentido O que aquele governo fez Nos seis primeiros meses Vai impactar o resto todo do governo Porque depois vai entrar por dentro da minhoca Qual a visão? Quando o Lula ganhou em 2001 Primeira eleição Tá falando em 2002 Dois Se o Lula naquele momento Tivesse feito uma reforma política Como prioridade Não é a reforma da Previdência Reforma do Trabalheste Cristo O governo todo seria muito diferente Porque naquele momento Tinha força para fazer o que está Então, nesse sentido Qual seria o ideal Nessa conjuntura que está O Brasil fazer uma reforma política Assim que saísse a eleição Porque seria um momento Muito forte Do Brasil De não nos entrar no eixo Chances de isso acontecer Bom De agora que está Mas o ponto é que 2019 no geral As pessoas vão começar Bastante otimistas Esse período do Natal E etc O processo cálmico vai estar indefinido As vezes as pessoas vão achar Que votaram por uma coisa E na formação do Ministério Vai aparecer outra coisa Por isso que o título aí Está grato com ré Certo? Nesse processo Teoricamente O Júpiter está forte O Júpiter está com a capacidade De manter as pessoas Voltadas para um propósito maior Só que Sempre que Xande fica Queimando Que é o início desse processo E é bem o processo de formação Dos Ministérios E etc No geral Seria bom Que você Como pessoa Deixasse para tomar Decisões importantes Depois do final do ano E não na época do Natal Ou do ano novo Porque depois do Depois do Natal e do ano novo O Surya vai estar Queimando menos o Saturno E o Rahu já vai ter dado mais Num lugar onde ele fica mais quieto Mas esse período É um período muito propenso A você comprar gato por Lep Porque esse período todo Esse mês todo O Surya vai estar queimando o Saturno Vai ser um mês Bastante intenso nesse dia Ok? Isso vai acontecer de novo Daqui a um ano Quando o Surya encontrar de novo O Saturno No ano final de 2019 A uns 29 graus De Sagittário Ok? Então O final de ano de 2018 O final de ano de 2019 O início de ano de 2019 O início de ano de 2020 Principalmente início do ano de 2019 É melhor É melhor você ficar quieto Não mudar a tua vida Não mudar de país Porque Surya ainda não quer você mudar de país Etc E tal Não Bolsonaro Vai assumir mesmo Se você fosse mudado Você muda até os chifres Ok? Porque é o período mais intenso De transformação Aqui é como o Saturno de Mauro Sendo queimado Tudo fica mais difícil de dar certo No aeroporto O cara diz que teu passaporte está com visto Que você esqueceu da cena da Fé Primarela Que você não está louco Não pode entrar Entendeu? Esse tipo de coisa No geral Quando o Shani está queimando Você fica em paz Porque o universo Relativamente está de mal ou não Ok? Porque Shani É aquele cara que olha o teu passaporte Pereteu não De detalhe por detalhe Pereteu visto De detalhe por detalhe Ele vê uma vírgula E fala se ele não está certo Se não pode entrar nesse país Entendeu? Então sempre que o Shani está de mal ou não Ele é capaz de barreir aspas Ele é capaz de atrasar aspas Ele é capaz de fazer com que você tem que fazer Tudo muito certinho Quase impossível Para que você possa passar ali Ok? Não é um bom momento para viajar Por exemplo Eu já fui pra ir várias vezes Teve uma vez que eu parei no Oriente Médio O cara Ele vistou A minha mala Da forma como deu Tentou encontrar a forma que dava Chavou o supervisor Para arranjar em frente Eu não consegui Porque naquele dia Assim Digamos carnicamente Não era pra me ferrar Mas o universo estava ferrando um monte de gente Entendeu a ideia? Então Você vai viajar com os alquimistas Você viaja em Do Chico Quando começar a dama O Shani vai estar queimando Ele vai estar enchendo o saco Todas as fronteiras Todas as barreiras E etc Certo? Não vou ter ido Para passar a Natal E um novo mistério Ok? Se você for passar Na Natal E um novo mistério Viaja no início de dezembro No início de dezembro A situação vai Provavelmente Ficar mais chata Ok? Alguma dúvida aqui? Nesse sentido Processos De corrupção Que tenham acontecido antes Seja no início do ano Seja no meio do ano Seja no final do ano Esse processo Saturno de alguma forma Representa corrupção De alguma forma Todo Esse é o período De que Escândalos de corrupção Podem ser revelados Então Não é no caso daqui Mas É um processo Que isso pode atrapalhar A formação ministerial Do inteiro Porque Eventualmente Vai ganhar a eleição Alguma coisa De corrupção Foi feita Ok? Esse não é um ano De jogo Esse é um ano De chute Debaixo Da canela É mais ou menos Essa A expressão De futebol Tá vendo aqui? O 2008 O 2008 O 2008 É Porque O torno da conjunção Do quinto Do quinto Tá? Mas no geral Lembre que Saturno está de bom humor Quase todo ano Isso faz com que Esse ano Não seja apocalíptico Na hora que A chuva ficar Em cima do horizonte Ok? Pra gente Fechar A ideia é Esse ano Tem momentos Que é bom Se mergulhar E deixar A tempestade passar Nesse momento Que a tempestade Estiver Batendo Você trabalha Dentro de casa Pra que Quando a tempestade Passar Você levante Com o teu projeto Pronto Aí você lança O que você precisa Alançar E depois Você Afunda de novo Porque vai vir Uma nova Ressaca Aí passou a ressaca Você fica em casa Faz o que tem que fazer Levanta de novo Deixa Alançar os projetos Etc E tal Pegando a ressaca Você afunda Entendeu o ano No fim Oi Eu não vou lembrar Disso assim No dia a dia Quais são os sinais Que é a hora De mergulhar Tem que olhar Pega as avocações Mas o ponto principal É Quando todo mundo Começar a ficar nervoso Ok? Você fala assim Deixa eu olhar Minhas avocações Pega aquele vídeo E vê se está chegando Pegando ele Por que está todo mundo Tão nervoso Aí você olha E fala Hum Me dá pra ficar Apermindo Aí depois Que as pessoas Começarem a te dar Bom dia De novo Você fala Parece que não é bom Mais generalizado Que é uma generalidade Para a sua Mas de alguma maneira O ano está dividido Nessas duas etapas Nessas duas etapas Você tem um tempo de respirar E a segunda etapa A partir de outra A partir de outra A partir de outra Eu acho que quando chegou Outro espiritualista De novo Já muda para dentro Da minhoca Aí aquilo O balanço fica Então são dois movimentos Importantes Dentro e fora da minhoca O balanço materialista E o balanço espiritualista Ok? Então mais o balanço materialista Espiritualista É o golfinho Ok? Aqui fora da minhoca É tipo O mundo está melhorando Dentro da minhoca É do tipo Começou a guerra Ok? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Estão viúdos? Mas é que é difícil Contrar uma corda Muito espiritualista Aqui nesse segundo Dendo a minhoca Quais são os meses Bomas dentro da minhoca? A vestida E relativamente Simra Que é leão E os campeões Deu Ok? Momentos onde Você pode se transformar E fazer algum processo Mais de Digamos assim Desenvolvimento espiritual Ok? A boa notícia É que Xelmo está de bom humor E muitos dos processos Intensos Que aconteceram em 2017 Para um monte de gente Principalmente a galera No Saturno Está ativa no mal Agora vai ficar Muito mais tranquilo Quem é que Pessoalmente Vai entender A sentir mais Desse ano De 2017 Principalmente As pessoas Que estão Com o Kunja Não Dezoito Dezoito Ou Kunja Ou Kieto ativo Quem está Com o Kunja Ativo Orar Porque era O Kieto De alguma forma Se é Mutualmente ativo Vão ser as pessoas Que vão ter o ano De 2018 Mais intenso Quem tinha Xane Ativo em 2017 Foi as pessoas Que passaram O ano Mais intensamente E esse ano Bateu Na pessoa Entendeu? Eu por exemplo Tenho o Kunja ativo Essa é uma delícia Tudo bem Aqui Houve uma dúvida Não Todo mundo Devo Volto Devo Muitas dúvidas Aí agora E quem tem Os O Kieto ativo O Kieto ativo É menos problemático Do que o Kieto ativo Porque o Kieto ativo Não está em conjunção Não está em conjunção No Kieto Entendeu? Se tivesse Por exemplo Uma conjunção De Kieto De Rahu E Kutja Nessa forma Que ficou O Kieto E o Kieto ativo Seria muito mais Develante Ativo São as Dachas Ativo São as Dachas Tá? A Dacha Dacha É a E Mas como isso Pode ser relacionado Por exemplo Com Quando você entra No Minhoca Então Está sobre Qualquer um dos dois O Rahu O Kieto Pessoas que vivem Na Era do Rahu E do Kieto Estão com a Minhoca ativa Ful Ok? Então Elas conseguem sentir Mais essa diferença Do Surya Dentro e fora da Minhoca As outras pessoas Veem que isso Não faz tanta diferença Certo? Mas qualquer um dos Dachas Seja do Rahu Ou do Kieto Liga a Minhoca inteira Porque se você Liga o rabo A cabeça dele Você liga a cabeça O rabo dele E o Caminho O corpo Na Minhoca Também fica ligado Ok? Então Se você está Numa Era Dural Você vai conseguir Sentir Esse processo Do Kieto Muito intenso Se você está Numa Era do Kieto Você vai conseguir Sentir esse processo Do Kieto Muito intenso Mas mesmo Você está Numa Era Dural Você vai sentir O Kieto Mais intenso Por conta da construção Do Kieto Ok? Por exemplo Qual é a coisa Mais grave Que existe De Era Dural Quando o Rahu Está conjunto De Saturno Nesse período Assim Fica um tempão Junto Cara A galera A galera Que está Ou na Era De Saturno Ou do Rahu Com isso acontecendo Surta Porque é muito Vato No sistema Da pessoa O Rahu E o Saturno Da pessoa Tem que estar Muito forte Muito bem Colocionado Na hora da pessoa Para você não ter Problema grave Naquele ano No caso Do Kieto A pior conjunção Que existe A mais intensa Que existe É a conjunção Do Kud Eu tenho Kud Conjunto No meu Morte No meu Morte Eu tenho Um Morte Ativo Na minha Dacia Ou seja 2018 Para mim Vai ser mais preparado Tudo que tem Ok? Então Nesse sentido Tudo que a gente Falou de Minho É mais relevante Se o Rahu O Keto Ou Kud Estão ativos No teu Morte Tudo que a gente Falou de espiritualista Materialista É mais relacionado A Muro E o Chup Farente Então Ok? Feijão? Sim! E no caso No caso de Por exemplo Súria Ativo Essa Mior Também Sentida? Ah Essa Mior Também Sentida Ok? Bom Então Cinco e três Conseguimos fazer Em quatro horas De outros Até que eu não Me estendi muito Esse grande passeio Por 2018 Quando foi chegando O início do período Acredito eu Eu vou lançar O Jyotin em Trânsito No meu canal Sobre esse período Muito mais detalhado Do que A gente conversou aqui No sentido de que Essa é uma visão geral Uma visão microscópica Que é o que vai estar Rolando ali Eu vou falar muito mais Do Buda Do que eu falei aqui No geral Vocês vão ver Que eu falei aqui Muito mais De Shami Ujja Keto E Guru Via de He Certo? Buda quase nunca apareceu Na história Mas quando a gente Está avaliando um mês Isso é muito mais importante Por que você escolheu eles? Porque eles transitam mais devagar Quando você está olhando Em longa perspectiva A montanha é mais importante Do que Uma coisa que é relativamente pequena Quando você está perto É que eu falei Você não falou de Mercúrio E Quem eu não falei? Luba Que quando a gente está falando De Luba Quase não se fala Porque é mais rápido De todos E Buda Que também é E Buda E следующia Música 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 Legenda por Sônia Ruberti